Olá, pra você que acompanha o Baixa Que Jogos e o Checkpoint. Tá começando mais uma edição do nosso resumo com notícias, lançamentos, análises e outros assuntos relacionados ao mundo dos games. E este save está particularmente demais. Além das novidades sobre videogames, temos alguns assuntos muito quentes, como a revelação de Assassin's Creed 4, Black Flag, mais novidades sobre o PlayStation 4, lançamentos de games bombásticos e até mesmo um debate sobre o assunto. Mouse e teclado contra controles. Qual é melhor para games? E é claro que não podemos deixar de lado nossa sessão de perguntas e respostas no fim do programa. Portanto, fique ligado. Aperte Start que o jogo está só começando. A Ubisoft confirmou o jogo Assassin's Creed 4 Black Flag. O Carson Meyer, o diretor de conteúdo da desenvolvedora, afirmou que se trata de um jogo de piratas em alta definição, de ação e aventura em um mundo aberto. A trama se passa em 1715, quando piratas governam o Caribe. O protagonista é Edward Kenway, o pai do Hayden e avô de Connor, mas eles são bem diferentes, pai e filho são bem diferentes. O Edward é um capitão novato em meio a capitães como Barba Negra e é muito temido até por homens mais velhos do que ele. Ele é o típico anti-herói, ou seja, só pensa nele mesmo, gosta de vida boa, inclusive gosta de uma amarvada, não tem essa de mocinho politicamente correto também não. Para você ter ideia, ele não pensa duas vezes nem para matar um caboclo para pegar a mulher dele. O Edward Kenway utiliza armas de fogo mais do que espadas. Inclusive, em um momento desse trailer que você está vendo aí, ele usa duas armas simultaneamente. No papel do Edward, o jogador tem que controlar o navio Jack Dawn. Aliás, os navios estarão em 40% das missões desse novo Assassin's Creed. Por isso, o sistema de combates marítimo foi atualizado. E para evitar ficar no meio do mar sem fazer nada, vai ser possível a qualquer momento subir no mastro da embarcação e observar as naus adversárias. Numa dessas, você encontra um navio que pode ser atacado. A partir daí, o jogador escolhe se já vai tacando bomba ou se ele nada até o navio e sobe na embarcação de maneira mais sorrateira. A gente ressalta que não haverá um modo multiplayer durante os conflitos navais. Durante essa semana, já pintou o primeiro trailer oficial do Assassin's Creed 4, Black Fag, é esse que você está vendo aí, enquanto eu estou falando. O visual está muito bonito. E esse trailer confirmou a data de lançamento do jogo. Dia 29 de outubro de 2013 para a Playstation 3, Xbox 360, Wii U, PC e consoles da próxima geração também. Detalhe é que as versões para a Playstation 3 e 4 terão conteúdos exclusivos. A gente finaliza esse mini bloco sobre o Assassin's Creed 4 no Checkpoint, avisando que tivemos um bate-papo ao vivo no canal do Baixec Jogos. Você pode assistir a esse vídeo clicando no link que vamos deixar na descrição desse save. Além disso, eu e o Gabriel Sotobello vamos conversar mais sobre esse jogo no Papo de Game. Então continua ligado no Checkpoint que vai valer a pena. Todos os 12 estúdios da Sony estão trabalhando em jogos para o Playstation 4. A informação foi dada pelo presidente da Sony Worldwide Studios, o Shuei Yoshida. Em relação a isso, o que temos confirmado são Infamous Second Son, Killzone Shadow Fall e Drive Club. Mas títulos como Uncharted 4 e Gran Turismo 6 também podem estar a caminho. Ainda a respeito de títulos para o Playstation 4, o site Digital Foundry sugere que a taxa de 30 quadros por segundo pode ser um padrão na próxima geração de consoles. A publicação analisou a demonstração do Killzone Shadow Fall durante o evento de anúncio do novo console. O site afirmou que esse título estava rodando a 30 quadros constantemente em resolução 1080p. Detalhe é que os jogos do PS4 terão a resolução reduzida no PS Vita para 960 por 544 pixels. Mas o jogador não precisa se preocupar porque esse processo é automático. O Phil Molineux, presidente da Sony Electronics, afirmou que o PS4 vai ter um serviço de download de filmes com qualidade 4K, ou seja, com 4 mil pixels na horizontal. Na semana passada, a gente comentou que o console vai ter suporte para a saída de vídeos nesse formato. E agora temos a revelação desse serviço. O diretor de negócios globais da AMD, o John Taylor, afirmou que a APU produzida para o Playstation 4 é a mais poderosa já fabricada pela empresa. O chip utiliza a tecnologia mais avançada e tem a arquitetura bem próxima da de PCs. Detalhe é que a AMD pretende lançar uma versão dessa APU para os consumidores finais. Você deve se lembrar que o console PS4 ainda não foi mostrado. Quanto a isso, o Fergalgara, executivo da Sony, disse que as funções do aparelho são mais importantes e que isso fica na cabeça das pessoas por mais tempo, não a imagem física do aparelho. Curiosamente, nem o Hiroshi Cavano, que é presidente da Sony Computer Entertainment Japan, sabe como é a versão final do console, como ele mesmo afirmou ao site ForGamer. Fica a dúvida se a Sony está guardando o visual do PS4 a sete chaves ou se a empresa ainda está trabalhando para surpreender. O Yves Gilmott, CEO da Ubisoft, comentou que a empresa espera que o Playstation 4 se pareça menos com o console e mais como uma máquina, como computadores e smartphones. O Gilmott também comentou que a Ubisoft está interessada no conjunto da obra, quer dizer, não basta ter gráficos porretas assim, mas sim funcionalidades e novidades interessantes. Nessa história entrariam os recursos sociais, a conectividade, a possibilidade de atualizar conteúdo rapidamente, etc. Outro que endossa esse couro do Yves Gilmott é o produtor Hideo Kojima, que afirmou que a evolução do hardware dos gráficos é uma obrigação de todo o sistema da nova geração. Por isso, ele está mais interessado nas capacidades sociais e de interação, além do uso de vários dispositivos e mídias. Uma última notícia sobre o Playstation 4 é a revelação de que teremos uma apresentação especial durante a Game Developers Conference GDC de 2013. O evento vai discutir a tecnologia do novo console sobre o ponto de vista do design e do desenvolvimento de novos softwares. Agora há pouco comentamos sobre a resolução 4K e olha só o que o blogueiro Gavin Gear fez. Ele demonstrou o Max Payne 3 rodando nessa resolução absurda no Windows 8. O jogo rodou perfeitamente e nem chegou a consumir toda a memória disponível. O multiplayer de Uncharted 3 tornou-se gratuito. Agora os jogadores podem baixar na boa uma versão do game só com esse modo e curtir quantas partidas quiserem. No entanto, há uma limitação na evolução do personagem, que só pode chegar até o nível 15. A partir daí, é possível continuar jogando e ganhando pontos, mas não dá pra usar esses pontos pra desbloquear recompensas. A Naughty Dog também está lançando uma série de DLCs com os quais é possível desbloquear o conteúdo restrito do multiplayer. Uma imagem mostra todo o elenco de lutadores do Naruto Shippurin Ultimate Ninja Storm 3. Dá pra ver o Sasuke, o Naruto e também o grande vilão da vez. Uma boa notícia é que esse jogo vai chegar ao Brasil com menus e legendas em português. Além disso, a edição brasileira do game vai ter um código exclusivo para download do uniforme do Goku. O Watch Dogs é um dos títulos mais aguardados desse ano. O diretor executivo da Ubisoft, Alan Koh, afirmou que o estúdio está empenhado em entregar um game que mostre que há outras opções além de GTA. Será que a franquia da Rockstar vai ter um competidor de peso? Bom, o que a gente tem visto até agora é que o Watch Dogs é um título muito promissor. Segundo o Cervatierli, que é fundador da Crytek, o orçamento do Crysis 3 foi o triplo do que foi gasto com o primeiro game da série. Fazendo as contas, o pessoal do Neo Geff descobriu que o primeiro Crysis custou 22 milhões de dólares. Então, o terceiro teria custado 66 milhões de dólares, cerca de 132 milhões de reais. O site Polycount divulgou imagens do Project Cars e elas são simplesmente incríveis. Se você não sabe, o Project Cars é um game cujo desenvolvimento é bancado pelos próprios jogadores, por isso ele vai mais lento. Essas imagens deixam a gente mais ansioso com esse projeto. Bioshock Infinite também é um game muito aguardado e o título passou por algumas mudanças por sugestões de pessoas religiosas que fazem parte do desenvolvimento do game. O diretor criativo do jogo, Ken Levine, contou que um dos artistas da equipe chegou a redigir uma carta de demissão por ter se sentido ofendido com algum aspecto do jogo. Aí, os dois trocaram uma ideia e tudo foi resolvido. Ninguém precisou pedir demissão. Um vídeo está rodando pela internet e supostamente se trata do gameplay do jogo Mario Kart Wii U. Você está vendo aí que as imagens mostram os menus de uma corrida inteira. É importante lembrar que um outro jogo de corrida do Mario vai ser lançado para fliperamas na metade desse ano no Japão, então essas imagens também podem ser desse título. A gente fica no aguardo por informações vindas da Nintendo. O Dead Space 3 não vendeu tanto quanto era esperado pela Electronic Arts, por isso a empresa teria decidido encerrar a produção de Dead Space 4. Uma fonte anônima afirmou ao site Videogamer que a Visceral Games já estava trabalhando na sequência, mas o projeto foi encerrado. As vendas do Dead Space 3 também pararam todas as atividades do estúdio Visceral Montreal, de acordo com essa fonte. Os números oficiais de vendas do Dead Space ainda não foram divulgados, mas se sabe que no Reino Unido elas caíram mais de 25% durante a primeira semana. O próximo filme da série Tomb Raider vai trazer uma Lara Croft mais jovem, assim como esse jogo que foi lançado recentemente. O produtor desse jogo, o Daryl Gallagher, afirmou que isso deu certo com outros personagens famosos e que não quer um filme que seja uma continuação da antiga série Tomb Raider. Um novo jogo da série Thief foi anunciado depois de muita especulação. Assim como o Tomb Raider de Devil May Cry, trata-se de um reboot. O anúncio foi feito na edição de abril da revista Game Informer. O jogo foi confirmado para 2014 em versões para PC, Playstation 4 e outros consoles da próxima geração. Um site alemão chamado Aria Games divulgou um vídeo com nada menos que 30 minutos de jogabilidade do Resident Evil Revelations Unveiled Edition. É um título lançado originalmente para o 3DS e que agora vai ser reformulado para Xbox 360, Playstation 3, Wii U e PC. As imagens mostram a Jill Valentine explorando cenários e lutando contra umas criaturas. Ainda falando sobre Revelations Unveiled Edition, a Capcom divulgou cenas do modo infernal, o modo infernal se você preferir, que é para jogador bom mesmo, que não tem medo de nada. Olha só. A AMD quer cabelos mais realistas em jogos? Ela vem vestido no TressFX Hair, é um sistema para deixar os cabelos mais realistas, mais fluidos. No novo Tomb Raider já é possível perceber que a Lara está com a cabeleira mais definida, mais orgâmica. Olha aí, nesse vídeo, os efeitos da novidade. Uma patente da Sony promete identificar se um jogo é autêntico pelo tempo de carregamento. A tecnologia tem uma espécie de benchmark que detecta erros e inconsistências nos loadings. Ela detecta também alterações físicas no aparelho. A verdade é que essa tecnologia foi registrada em 2011 e não foi utilizada até hoje. A Nintendo considera Brasil, China, Espanha e México como territórios problemáticos quando o assunto é pirataria. Esses dados apareceram em um relatório enviado para uma agência que faz recomendações em relação à violação de direitos autorais para o governo dos Estados Unidos. De acordo com o documento, a Nintendo aponta o Brasil como o país onde a pirataria de produtos da Nintendo mais cresceu no último ano. Novos rumores sobre o próximo console da Microsoft apontam uma CPU com recursos de melhora de performance. O processador teria oito núcleos 64 bits, cada um rodando a 1.6 GHz. Esses núcleos seriam capazes de trabalhar a duas micro-operações por ciclo, o que resultaria em um alto desempenho. Um detalhe é que o processador seria capaz de identificar quais dados não são necessários no momento e carregar somente aquilo que precisa. De acordo com o site CVG, a Electronic Arts foi a primeira empresa a confirmar presença no evento de anúncio do novo Xbox e deve apresentar grandes novidades para o console. Essa parceria não foi detalhada, mas deve resultar em adicionais exclusivos e datas de lançamento antecipadas. Detalhe é que a EA não estava no anúncio do PS4, apesar de ter afirmado que ficou impressionada com o videogame. Falando na EA, a empresa fez um anúncio que não pegou muito bem. A desenvolvedora revelou que todos os seus futuros jogos terão microtransações, ou seja, pagar para conseguir algumas melhorias. Entre os jogadores, esse tipo de cobrança é chamado Pay to Win, ou seja, pague para vencer, porque acaba gerando um desbalanceamento entre quem compra e quem não compra benefícios. Outra crítica a esse sistema é a de que os jogos acabam sendo entregues em partes, aí o jogador precisa pagar como se pagasse mais de uma vez para curtir realmente o título. A THQ recebeu autorização para promover um novo leilão para vender as franquias que não foram compradas na primeira leva. Entre elas estão os dois Darksiders, ou seja, esse título ainda respira. Vamos aguardar. Uma pesquisa feita pelo NPD Group revela que 29% dos jogadores pretendem adquirir os novos consoles da Microsoft e da Sony nos seus respectivos lançamentos. Olha, a respeito disso eu digo que eu também quero. O difícil é ter as condições financeiras para isso, ainda mais no Brasil, não é mesmo? A gente encerra a parte de notícias deste save lembrando você do terceiro episódio do videocast do Baxique Jogos, o Sem Controle. Tá no YouTube, é só conferir o canal do BJ e curtir esse papo bem doido. Passadas as notícias mais quentes da semana, é hora de falar dos lançamentos de games. No dia 5 de março foram lançados vários jogos bacanas, olha só. E ficamos no aguardo. porque vem aí os seguintes jogos, todos chegando no dia 12 de março. God of War Ascension sai exclusivamente para o Playstation 3. A origem de Kratos, o fantasma espartano, finalmente poderá ser desbravada pelos fãs de God of War. StarCraft II Heart of the Swarm chega nos PCs. Desta vez com foco na raça Zerg, a segunda edição de StarCraft II tem como estrela poderosa Sarah Kerrigan, a rainha das lâminas. Sniper Ghost Warrior 2 chega para PC, Playstation 3 e Xbox 360. Na sequência da City Interactive, o gamer pode encarnar um verdadeiro franco-atirador em cenários urbanos, selvagens e montanhosos. Darkstalkers Resurrections chega ao Playstation 3 e Xbox 360 com muita ação e personagens variados para o gamer embarcar em lutas intensas. Oi galera do BJ, eu sou a Mariana, estou aqui de volta depois de muito tempo sem entrevistas. E hoje eu vou entrevistar o Vinícius Karazinski, esse lindo, que jogou o Tomb Raider, que é o novo jogo da série, na verdade é um reboot da série, né? Isso. Como é que foram as suas primeiras impressões, o que tu achou? Assim, como fã da série, eu fiquei um pouquinho receoso, como todo mundo, né? De estragarem tudo o que tinha de bom. Exatamente, eu pensei assim, será que um reboot vai valer a pena? Será que eles vão criar um jogo bom ou será que eles vão simplesmente terminar de destruir a série? E felizmente as impressões que eu tive foram muito boas, o jogo ficou muito bom mesmo. Você conseguiu terminar, você zerou o jogo. Já zerei. Quando é que sai a análise? A análise deve sair sexta-feira agora. Sexta-feira. Tá, e o que você achou que ficou muito bom, assim? Alguma novidade que não tinha nos jogos anteriores? Eu acho que o sistema de jogo ficou muito melhor do que antes. Eles trabalharam com mais ação dessa vez. A introdução da personagem, logo no começo do jogo, é um pouco mais lenta. Parece mais um Resident Evil do que um Tomb Raider. Mas você começa a progredir e você sente que a Lara tá aprendendo, ela tá aprendendo a sobreviver. Como é o reboot e a primeira aventura dela, então ela ainda tá meio receosa. O que a gente fez o gameplay foi terça-feira, acho que o Gabriel, não sei se vocês viram, se não viram podem conferir. E a gente teve essa impressão mesmo, assim, que ela tava mais medrosa e já começava... Né, teve aquele lance da caverna ali, que daí já cai a pedra e não sei o quê. Então já começa bem animado, assim. Depois que você percebe que a coleção é uma intro, que daí aparece o nome do jogo e tal. Daí começa o jogo de verdade. De verdade, é. Então o começo do jogo, ele é assim um pouquinho mais parado, pra você conhecer mais, se perceber que ela não tem toda essa experiência. Quando você começa o jogo mesmo, você consegue evoluir junto com a personagem, isso que é muito legal. Você vai aprendendo... Você consegue aprender, você vai aprendendo a usar as armas, então... Você percebe, tipo, a emoção dela. O ritmo do jogo vai ficando cada vez mais acelerado, com muita ação, muita adrenalina, até um ponto que você não consegue mais desgrudar o olho da tela. Entendi. E teve alguma coisa que tu não gostou? Que você não precisava, se passaram um pouco... Eu achei o jogo muito bom, mas... Ou na média até, tipo... Eu achei, assim, que podia ter ficado um pouquinho mais difícil. Um pouco mais difícil. Quem conheceu os antigos jogos da série sabe que em algumas partes era difícil você encontrar a solução pra alguns quebra-cabeças, quebra-cabeças. E agora alguns eles acabaram ficando muito fáceis. Entendi. Mas isso não chega a atrapalhar a diversão. E o lance do mapa? Me fala um pouquinho, assim, porque até porque a gente, como foi pouco tempo do gameplay, o pessoal ficou em dúvida se era um mapa aberto ou se não era. Na verdade ali é um pouquinho mais linear, né? Você não tem como fugir muito. É, você... A ação se passa numa ilha. Essa ilha é dividida em regiões. Então a história, ela vai seguindo essa cronologia. Você vai de uma região até outra. Cada uma dessas regiões, ela pode ser explorada de forma livre. E você pode voltar pra região anterior mesmo que você esteja lá no final do jogo já. Você consegue voltar pra fazer alguma outra coisa que você tenha... Então você consegue voltar pra cumprir as missões extras e explorar totalmente. O que é bem legal. Então, ele é ao mesmo tempo linear, mas dá uma liberdade de exploração bem interessante. Então tá, grande novidade também foi que a gente fez, na verdade não fez no console, fez no PC e tem esse lance do 3FX e o cabelo dela. Me fala um pouco desse novo... Então esse é o efeito revolucionário, né? Que tá chegando aí com o Tomb Raider novo. É o cabelo mais bonito que a gente já viu num jogo, sem sombra de dúvida. Que dá pra ver o lance dos fios e tal, né? Você vê praticamente os fios independentes voando conforme o vento. Ele tem alguns probleminhas, principalmente quando encosta em algum objeto, no arco que ela tem nas costas. Mas quando ela tá correndo, tá no vento, o efeito é muito legal. Mas isso é uma novidade também, né? Coisa que eles ainda vão aprimorar, provavelmente esse tipozinho de boomerang. Mas já dá pra ver que há um passo na direção certa. Você gostou então, né? Porque teve gente que reclamou um pouquinho, que disse que tirou um pouco da identidade dela, pra não ter mais a trança. Mas eu acho que o lance dessa nova... Não, eu achei que ficou muito bom, vale muito a pena. Quem tá jogando a versão do PC, tem que experimentar esse efeito, sim. Então tá bom. Obrigada, a gente ficou aqui com o Vinícius Karazinski. Muito obrigada pela sua participação. E até a próxima, pessoal. Você viu aí a entrevista da Mariana com o Vinícius Karazinski, que é o nosso professor pardal do Área 42. Inclusive, vale a pena conferir, o Área 42 dessa semana tá bastante especial. Eles falaram sobre o Tomb Raider, e o jogatina BJ deste save também destaca a análise de Skulls of the Shogun, feita pelo figurão Cassio Barbosa. Este é um jogo de estratégia dinâmico, ágil e intuitivo. Um exemplo desse dinamismo é o fato de que cada general pode dar cinco ordens por turno. E o posto de general é o mais importante, porque se ele morrer, o exército inteiro perde. As unidades de combate são bastante equilibradas e tem um sistema interessante de promoção. Além disso, o estilo artístico do jogo faz muitas referências ao Japão. Os pontos negativos de Skulls of the Shogun são algumas dificuldades na hora de selecionar unidades. Às vezes o jogador acaba escolhendo uma que ele não quer, pela proximidade e também pela semelhança visual entre as unidades. Além disso, a movimentação do jogo não é tão livre. No final das contas, a nota de Skulls of the Shogun foi excelente, 90 e com o selo de escolha do editor. E você fica ligado no Baixo de Jogos, porque no site temos análises muito quentes. Temps in City, Castlevania, Lords of Shadow, Mirrors of Fate e também a análise completa de Tomb Raider com o vídeo. Estamos aqui, eu e o Gabriel Sotobello. Tranquilo, rapaz. A gente vai conversar sobre prévias e também sobre artigos quentes do Baixo de Jogos, começando com Assassin's Creed 4 Black Flag. A gente já falou bastante no Checkpoint, já teve vídeo ao vivo, bate-papo. Então, para não ficar muito repetitivo, vamos falar mais das nossas impressões, né? Na revelação desse jogo. É, como você comentou, o Durval fez uma prévia enorme, porque saíram muitas informações. Então, a gente aconselha a galera a dar uma lida lá, porque tem muita coisa legal. Você vai saber tudo sobre o jogo, tem uma prévia no Baixo de Jogos, tem tudinho lá. Tem, inclusive, o nosso bate-papo, eu e o Durval, a gente fez um vídeo especial ao vivo, também comentando sobre as novidades. Então, agora eu e o Danilo, a gente vai comentar mais do que a gente achou. Eu fiquei bem surpreso com o intervalo de anúncio de um jogo para o outro, porque o Assassin's Creed 3 é meio recente, é bem recente, na real, né? Saiu em outubro, se não me engano, e já anunciaram o outro. Mas daí a gente viu, o Durval me falou que ele está em produção desde 2011. São oito estúdios produzindo. Então, já tira um pouco daquele peso da galera que estava reclamando da call-off do utilização. É, que é todo ano e tal. Então, isso já me deixou um pouco aliviado, mas mais aliviado foram as novidades, né? Que a gente viu que agora é uma abordagem totalmente diferente. Estamos explorando mais a parte aquática, mais os oceanos. Sim, né? E é engraçado, porque no Assassin's Creed 3 de hoje, todo mundo falou, nossa, vai ter navio, né? E agora parece que... Virou a principal, né? É que como estavam fazendo desde 2011, não dá para dizer, ah, não, se gostaram dos navios, agora sim nós vamos fazer um... Agora, já que estava a gente produzindo até 2011, a impressão que fica é que eles já sabiam que esse navio ia meio que dar certo. Então, vamos adicionar no Assassin's Creed 3. Aí, no 4, a gente mostra tudo o que tem que fazer, né? Vamos com tudo para o alto mar, né? E eu estou achando muito legal, cara, essa exploração. O que é legal também, você está lá no seu navio, a princípio você está no meio do nada, parece que não tem nada para fazer. Mas você pode pegar a sua luneta, aí você procura outros, e aí você ou dá tiro de canhão, ou você vai mais no stealth. Você vai, nada, e vai sorrateiramente. É, é uma exploração semelhante ao que a gente via antes com os prédios, né? Você subia no prédio, dava aquela visão, agora num navio, né? Então, é bem diferente. Mas, no geral, assim, eu acho que promete muito, e eu acredito que seja um passo tão grande como foi do primeiro para o segundo, assim, as mudanças, né? Porque a gente viu muita mudança. Já no Brotherhood, no Revelation, a gente viu umas coisas diferentes, mas não foi aquela mudança gigantesca, igual rolou do primeiro para o segundo. Foi um passo gigantesco. E aqui, eu acho que a gente tem mais uma chance aí de revitalizar a série com muita coisa boa, assim. Eu só estou curioso para ver o que eu vou fazer com a história, porque a história de Assassin's Creed não é fácil. Não. Aí agora parece que até o jogo que a pessoa está jogando é um instrumento da Pstergo. Olha, se não trabalhar bem com essa trama, vai ficar totalmente... Vai ficar totalmente perdido para a gente, né? Eu já estou perdido. Eu não nego, eu já estou perdido. Sim, até mesmo quem já acompanha a série já está meio assim... Sim, sim, sim. E é interessante agora eles passam antes, né? São 40 anos antes de 3, 1715 lá. E a gente vai jogar com o avô do Connor. Então é um parente de um dos heróis, né? Então é outra coisa diferente que eles estão explorando. Então eu acho que eles estão apostando muito em coisas novas, assim. Por incrível que pareça, uma série que a galera está reclamando, entre aspas, que vai ser lançado um ano após o outro, né? Sim, a história também, eu li algumas queixas que parece que está totalmente se perdendo, assim, não sabe por onde vai. Mas eu estou confiante na Ubisoft, porque eles mandaram muito bem no 3 e eles mostraram aí no trailer do Assassin's Creed 4 algo muito superior do que eu esperava, assim. Eu achei que ia seguir na linha do 3, assim, ia ficar bem parecidinho, mas eles estão bem ousados. É um jogo que está desde 2011 sendo produzido, então eu estou bem empolgado mesmo. Prévia quente também é a de Killzone Shadowfall, não é mesmo? Olha lá, cara, Killzone também é outro jogaço que a gente está esperando, que surgiu no anúncio do PlayStation 4, na conferência. E a Guerrilla Games, que é a desenvolvedora do título, eles conseguiram, falando em história do Assassin's Creed, porque no 3 meio que tem um fechamento, assim, né? A gente vê que os humanos saem vitoriosos e tal. Só que aqui rola meio que uma separação, um muro de berlinhas, assim, lá em Belta. Está separado por um muro, né? Então, os Helgas, os que sobreviveram e que fugiram, estão do lado do muro, e os humanos, né? Os Helgas estão do outro lado do muro. Então, só que rola aquela tensão, né? É, uma coisa, eles estão muito próximos e só está um muro ali separado. Então, quando um decide mudar de ideia, ah, hoje eu vou azuclinar. Sempre tem um louco, né? Sempre tem um, sempre tem um. E no 3 a gente viu isso, né? Que rola lá que o cara, um dos Helgas invade ali, ataca uma das principais cidades ali. Então, rola toda aquela tensão, aquele conflito. E já é um pontapé inicial bom para a história, assim. Esse conflito de povos, assim, é uma coisa bem pé no chão e ao mesmo tempo que eles podem explorar bastante de um jeito diferente por se tratar de duas raças diferentes. Então, eu acho que é um pertexto bem legal e eu estou bem empolgado já com a história, né? Sem contar o visual, né? Não tem como não falar do visual. Todos os jogos no evento da Sony... É, a gente viu que eles vão... É, caiu o queixo. É, o Killzone 2, quando ele foi mostrado, já foi de... Ah, a galera já ficou louca, assim. Eu fiquei louco, comprei o PlayStation 3 por causa do Killzone também. E o 3 também é muito bonito. É, eu arrisco dizer que o Killzone 2 e o 3 são um dos jogos mais bonitos do PlayStation 3, assim. Junto com o One Shark e tal. São num nível bem superior, assim, aos outros demais, né? Mas aqui no 4, mesmo sendo um dos primeiros títulos do PlayStation 4... No 4 não, no Shadow Fall, né? A gente viu cenários, né? Não eram focados em um ponto, não. Você via toda a tela, toda a extensão da tela estava detalhada. Quem assistiu a nossa cobertura da conferência da Sony viu a minha empolgação, né? Eu realmente não tinha como me esconder, porque não tem neblina, não tem nada escondendo nada. Você vê tudo, a cidade inteira, assim, e é uma dimensão sem igual, que a gente nunca viu antes num jogo. Então, já me empolgou de cara. E isso é só uma parte do poder gráfico, né? É, não, mas para deixar claro algumas pessoas, a gente não está falando que o PlayStation 4 vai chegar a ser os gravamentos. Pela apresentação, é isso, né? A gente não pode afirmar 100% de certeza que os jogos vão reproduzir aquilo. Não se sabe. Mas o que a gente viu foi isso. A gente tem que falar só para o que a gente viu, né? É, a gente está falando sobre o que a gente viu. Sim, e eu acho interessante também, porque mesmo sendo um dos primeiros jogos do console, já está mostrando aí que tem um potencial bom. Então o futuro é promissor, tanto para o Killzone quanto para o PlayStation 4. Mas eu estou bem empolgado, eu sou fã de Killzone também, estou bem empolgado também com a história, né? Como eu comentei. E vamos ver agora o desenvolver do jogo. Gameplay, quero ver vídeo de gameplay da galera com o que vai ser. Você vai ter alguma inovação no combate, sistema de cobertura e tal. Isso eu também estou bem empolgado, bem curioso. Mas estou com fé no Killzone. É, a nova geração está aí, né? A galera está bem empolgada, todo mundo está bem empolgado. E além de Assassin's Creed 4, Black Flag e Killzone Shadowfall, no Baixa Que Jogos temos outras prévias muito boas. A gente recomenda a leitura de dois hands-on que tivemos, Remember Me e a demo single player de God of War Ascension, que vale a pena conferir. Conversamos sobre prévias, agora eu pergunto para você, Gabriel. Você prefere jogar com mouse e teclado ou joystick mesmo? Como a gente fala nos gameplays, essa pergunta de um milhão de dólares, né? Porque é aquela que a gente não fica meio assim para responder. Mas, cara, é... Eu acho que não tem como escolher um, né? Não tem como escolher um. Cada um tem as suas características. Depende muito do gênero. Exatamente, tanto que tem um infográfico show de bola no Baixa Que Jogos, que comenta vários gêneros de games e as características para cada um. Por exemplo, vamos lá. Vamos lá. Primeiro, então, é o FPS. Aí já é unânime, né? Isso é praticamente unânime. Só para o Demartini que não. O Demartini prefere jogar no controle. Mas o Demartini é o Demartini, né? Eu não sou craque em FPS, mas acho que a combinação de teclado com o mouse dá muito mais precisão, né? E é o que é apontado nesse infográfico, né? A mira precisa, agilidade, liberdade de movimento, né? Porque FPS é uma correria absurda. Tem muita coisa acontecendo do seu lado. Você tem que acertar um ponto ali. Tem que ter uma precisão que você só consegue ter com a mão ali na hora de mexer o mouse. E também uma movimentação bem ágil, né? Porque o cara aparece atrás de você e com o mouse você consegue até virar para trás, assim, bem rápido, inclusive. O direcional vai virar, tipo, igual a gente está virando na cadeira, assim, né? Vai ficar mais complicado. Apesar que tem alguns botões, tem alguns jogos, né? Para console que tem um atalho para você virar rápido. Ah, não. Claro que nada disso é lei, né? Por exemplo, não... FPS tem que ser jogado em mouse não, mas é que o gênero combina um pouco mais com... Tanto que o Battlefield, que eu estou jogando Battlefield 3, estou jogando PlayStation 3 e estou me divertindo muito também. Tranquilo. Agora, por exemplo, o Aventura, o Aventura já vai mais para o joystick, porque os botões são mais de fácil acesso, tem mais precisão no analógico, tem também a exploração do cenário, que não precisa ser tão, assim, de virar mais rápido. Não, não precisa. Eu acho que um dos fatos do jogo em terceira pessoa, do jogo de aventura, é que com o analógico, você tem uma noção melhor de espaço, né? Não é no teclado, que é W, A, S, D, que você fica meio travado, assim. Ali você já tem, você mexe nesse ponto aqui, o analógico, que o personagem vai para lá. Agora, no teclado, você já fica um pouquinho mais confortável, não é tão natural, assim. Exatamente. Então, eu acho que realmente no controle aí, a aventura sai ganhando. Até pela questão, uma diferença básica entre o teclado e o joystick, o teclado, você aperta, é a mesma força, você não tem como controlar, por exemplo, a pressão do teclado. Isso, o teclado já tem os gatilhos também, né? E tem também o direcional, que você pode andar devagarzinho e tal. Exatamente. Então, eu acho que a aventura aí ganha no controle. Basicamente, esse infográfico é isso, fala todos os gêneros, os prós e contras. Tem estratégia também, que é estratégia. falados que são superiores no teclado e no mouse, né? Tem estratégia, que é, não tem nem como discutir, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Exatamente, você tem que controlar várias unidades, como é que você vai fazer isso, né? Circular com o mouse rapidinho ali, pegar atalho. você vai selecionar também a unidade no joystick, né? É um pouquinho mais complicado. Cada tipo de controle tem os seus prós e os seus contras, né? Eu prefiro jogar. É, jogar, né? Jogar, acho que é a grande ideia aí. Mas eu achei muito interessante esse infográfico. Sim, ele tá bonito, ele tem bastante informações. Aham, e ele consegue mostrar que tá bem dividido, assim, né? Não tem como você falar aqui, ah, não, só o teclado é bom por causa disso, só o joystick é bom por causa disso, não. A gente vive numa maneira bem dividida, então. Então, acho que tá bem legal. Vocês viram, né? Que esse assunto rende discussões, né? Cada um vai puxar pro seu lado e tal. E além dessa pequena polêmica, o Gabriel tem uma seleção de jogos difíceis, é isso mesmo? São nove jogos de arrancar os cabelos. Nove jogos que podem detonar você, que podem levar melhor sobre você. Cara, então, o Carlos Eduardo fez aqui, ele já começou com um exemplo master pra mim, que é o Dark Souls e o Demon's Souls, né? Ele cita, é. Ele não tá na lista, mas ele cita, né? Isso, ele não tá na lista, mas ele cita como um exemplo de um jogo da atual geração, que tá calcado bastante nos jogos clássicos, né? Que são esses que a gente vê aí, que é o Ghost and Goblins. Cara, esse jogo é impossível, é impossível, é impossível. Você chora, você morde o controle, não tem como, não tem como, desista. Eu acho que nem tem final, chega numa parte que o jogo já sabe que você não vai chegar, então, ah, nem vamos finalizar o desenvolvimento aqui. O que mais a gente tem aqui? O Battletoads também, que tem aquela famosa cena da corrida, naquele treco roxo lá, que você tem que pular os objetos. É sinistro, cara. Sem, sem... E aí, a gente tem também o Batman, o Return of the Joker, cara, esse daí também. Eu lembro que eu jogava com os meus irmãos, assim, e, nossa, era bizarro, bizarro de difícil. Os do X-Men tem vários jogos difíceis, cara. Ele colocou aqui o X-Men do... É que ele cita o do Mega Drive, gênero, né? Isso, também é muito complicado, cara. Super Meat Boy, que é um jogo mais novo, mas, mesmo assim, lembra bastante os clássicos. A proposta dele é ser bem clássico mesmo, então, aquela coisa rápida, e toda hora, objeto cortante, e você encostou, morreu. Então, é isso aí. E o Metal Gear Solid, eu acho legal citar isso daí, porque é um exemplo de um jogo que é difícil, porque exige muita estratégia do jogador, né? Então, é um dos exemplos aí, mas não difícil tanto por habilidade, mas por, ó, se você vacilar, já era. Né? O Devil May Cry 3, não, não, esse jogo, não. Você não tem boas lembranças? Não, não tem, não tem, não tem. Foi um dos poucos jogos que eu tive que parar de jogar pra não ter um, sei lá... Pra não ter um ataque de raiva, pra não surtar, pra não... Pra não... Ninja Gaiden Black, ele acha difícil, pra mim é moleza, cara, porque eu sou fã de Ninja Gaiden, então já fechei 300 mil vezes isso daí, de trás pra frente, mas é difícil, sim, cara, é difícil. Ninja Gaiden 2 também é muito difícil. E o contra, né, que é a chuva de balas aí, lembrando o Super Meat Boy, tomou um tiro, já era. Então, a lista é bem legal, cara, bem legal mesmo. É, curioso esse jogo. E hoje em dia, né, alguns títulos eles lançam como DLC dificuldades maiores, né? É bizarro, né, cara? É triste ouvir isso, né? E também a gente vê, tá tudo muito mais acessível, muito mais... É uma questão de mercado, questão de facilitar o acesso pras vendas, né? Então já é outro assunto, mas... É complicado pros desenvolvedores também, né? Eles precisam fazer alguma coisa que, lógico, desafia o jogador, mas o jogador fica... Frustrado. Vai ficar uma hora e não pode ficar frustrado, né? É, a gente tá muito acomodado, né? Não só nos games, mas na vida real em tudo, né? A gente tá com o celular na mão, tudo aqui, tudo fácil, então essa facilidade é natural em tudo, né? Então se você chegar no videogame, você vai estranhar aí. Tá aí. Além dessa seleção de jogos complicados e da pesquisa sobre a preferência dos jogadores por mouse, teclado ou controle, no Batequês Jogos temos outros artigos que vale a pena ler. São eles. Entre gerações, qual o melhor momento de trazer uma nova franquia? Olha aí, outra pergunta de uma meia idosa. É complicado, cara. Tem que ver aí... São vários fatores, né? Que influenciam o surgimento de uma franquia. Os DLCs estão mudando o mercado de games? A gente falou no DLC e já tem um artigo aí pra quem quiser saber mais. Provavelmente eles devem falar sobre esses DLCs que são meio que desnecessários, mas que acabam mesmo. às vezes lançam um jogo não gratuito, mas talvez barato, mas aí fica cobrando depois pro DLC. É complicado. E o que define uma nova geração de videogames? Gráficos? Hardware? Será, né? Nova concepção sobre jogos? É um salto difícil, né? Tá cada vez mais nebuloso esse pulo de direção pra geração. Pois é. Outro tema quente no Baixo de Jogos é o texto PS4. Entenda por que o serviço de streaming terá entraves no Brasil. Porque cadê banda pra aguentar toda a conectividade proposta pelo console, né, Gabriel? Tô chorando já. Né? Foi o que a gente falou, lembra, Daniel? Inclusive eu já noticiei também, a gente comentou e eu noticiei também no Checkpoint que algum representante da Sony na América Latina ele já falou que a infraestrutura aqui é complicada. É, não tem o que a gente fazer, né? É só sentar e chorar. É a vida, não tá fácil pra ninguém. Como é que você vai baixar um jogo de 40... Não é todo mundo que pode baixar um jogo de 40, 50 gigas no Brasil, por exemplo. Cara, mesmo com a melhor internet aqui do Brasil, a gente tá na pior ainda, cara. Mesmo com a melhor internet mesmo quando você tem uma internet boa os caras vão fazer Traffic Shaping. A gente sabe o que fazem Traffic Shaping. Então, é, senta e chora, galera. Não tem... Não posso confortar vocês agora, desculpa. Bom, a expectativa desse representante da Sony na América Latina é que como a economia aqui não tá ruim, tá boa, possa melhorar, mas... quem sabe, né? A previsão é entre hoje e 2070, né? Que melhor a internet. É mais ou menos isso. E o jogo detonado da semana é o novo Tomb Raider. Você já sabe, acessa, baixa aqui em jogos, na página do jogo vai estar lá a abinha detonada. Bora lá responder algumas perguntas que deixaram no último save do Checkpoint. Bora, bora. Paulo Wood quer saber, SimCity não vai sair para consoles também? Então, Paulo, ao que tudo indica, não. Tem especulações e rumores a respeito disso, mas a EA não mencionou nada a respeito de uma possível versão para consoles. Teve até mesmo uma discussão no fórum oficial da desenvolvedora, mas nem lá a empresa se pronunciou. Igor Vicka perguntou, Os jogos que apareceram no evento da Sony serão exclusivos? Alguns títulos mostrados no PlayStation Meeting são exclusivos sim. O NEC, Drive Club, Killzone Shadow Fall e Infamous Second Son. Outros games como Watch Dogs e Destiny vão aparecer em outras plataformas também. Até o momento, não se sabe se o Deep Down, a sensação da Capcom, vai aparecer no próximo Xbox. Call of Duty BO2 também mandou pergunta para a gente. Quando o PS4 for lançado, vocês farão gameplay com o novo console? Mas certeza, vocês aí vão ter a oportunidade de saber tudo sobre o console, tanto sobre o console quanto os principais jogos da plataforma, porque a gente vai fazer vários vídeos, vamos fazer gameplay e também outros. Então vale a pena ficar ligado. Carlos Daniel quer saber, Por que o Toveio não teve mais episódios? O que aconteceu? Olha só, a gente está preparando para lançar um segundo episódio do Toveio, ainda mais bacana que o primeiro. A gente está acelerando, estamos correndo o mais rápido possível para lançar um vídeo bem bacana para deixar muitos jogadores das antigas de queixo caído. Pode esperar também que vai valer a pena. Tito Voz te perguntou, a boca do Gabriel não dói de tanto sorrir? Eu não sei se dói não, ele nunca comentou nada para mim. O cara faz gameplay, ele fala direto com vocês, tem que ser bem animado. Então vou fazer o seguinte, melhor do que eu para responder, só mesmo o Gabriel. Se liga. E com isso a gente encerra mais uma edição do Checkpoint, o jogo está salvo e até semana que vem. e até onde está. E aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri